Eu canto e grito Eu canto e grito A espada é a voz que eu canto Voando leve e livre com um pardal Você me beija, eu me perco no encanto Olhe pra vida, é fantasia real A esperança é uma flecha de fogo Que faz arder no meu coração Eu canto e grito de novo Faz nesse mundo eu me há Eu, eu, ai, 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 ai Eu, eu, ai, 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 ai andando Vou caminhando entre flores e guerras Vou deslizando entre o bem e o mal Um pouco louco entre monstros e feras Sou cavaleiro no juízo final A esperança é uma flecha de fogo Que faz arder no meu coração Eu canto e grito de novo Quais nesse mundo eu me ar A minha espada é a voz que eu canto Voando leve e livre como um patal Você me beija, me perca no encanto Olhe pra vida, é fantasia real A esperança é uma flecha de fogo Que faz arder no meu coração Eu canto e grito de novo Faz nesse mundo eu me ar Eu, 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 ai, 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 ai Vendo rolar o suor no mundo brasileiro Vou dizer do coração Sou da América Latina e não sou estrangeiro Pra cantar essa canção Vendo rolar o suor no rosto brasileiro Vou dizer do coração Sou da América Latina e não sou estrangeiro Pra cantar essa canção Verde e amarelo, tenho a fé brasileira Sei o que quero, tenho a minha nação Sou brasileiro, sacudindo a poeira Ainda levando a fé para o coração Encara Brasil, me deixe na mão Eu amo você Quero sentir teu calor Pra que o sol e a liberdade possam ter A esperança perdida de um povo guerreiro E luta por nosso Brasil, Brasil brasileiro Se liga, Brasil, é Eu sou brasileiro Se liga, Brasil Eu sou brasileiro Se liga, Brasil Eu sou brasileiro Vendo rolar o suor no rosto brasileiro Vou dizer do coração Sou da América Latina e não sou estrangeiro Pra cantar essa canção Verde e amarelo, tenho a fé brasileira Sei o que quero, tenho a minha nação Sou brasileiro Sou brasileiro, sacudindo a poeira Ainda levando a fé para o coração Oh, 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 oh Oh, 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 oh Encara Brasil, não me deixe na mão Eu amo você Quero sentir teu calor É Pra que o sol e a liberdade possam ter A esperança perdida de um povo guerreiro Que luta por nosso Brasil, Brasil brasileiro Se liga, Brasil É Eu sou brasileiro Se liga, Brasil Eu sou brasileiro Diga aí, Brasil Verde e amarelo, tenho a fé brasileira Sei o que quero, tenho a minha nação Sou brasileiro, sacudindo a poeira Ainda levando a fé para o coração Oh, 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 oh Oh, oh, oh Encara Brasil, não me deixe na mão Eu amo você Quero sentir teu calor É Pra que o sol e a liberdade possam ter A esperança perdida de um povo guerreiro Que luta por nosso Brasil, Brasil brasileiro Se liga, Brasil É Eu sou brasileiro Diga aí Se liga, Brasil Eu sou brasileiro É isso aí, gente Se liga, Brasil Eu sou brasileiro Eu sou brasileiro Se liga, Brasil Se liga, Brasil Eu sou brasileiro Cara, caramba, cara, 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 ô Cara, caramba, cara, cara, ô Cara, caramba, cara, cara, ô Cara, caramba, cara, cara, ô Vem viver o verão, vem curtir o Salvador Eu sou o camaleão, hoje eu sou seu amor Não tem cara a metade, caramba, que dengo de amor A escana da minha vontade, eu mudo de jeito e de cor Te toco, te abraço, te prendo, nos raios do sol Misturo o futuro e o presente, agora eu vou lá pro farol Se essa de cara ou coroa, caramba, eu sou o camaleão O amor ao xalar abençoa, tá combinado então Teu corpo é mar, eu navego, no jeito do coração As fundas que ocorrem teu viço, o brilho desse verão Cara, caramba, cara, cara, ô Vem viver o verão, vem curtir o Salvador Eu sou o camaleão, hoje eu sou seu amor Cara, 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 caramba, cara, cara, ô Cara, caramba, cara, cara, ô Cara, 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 ô É de cama, cama, é de cama, leoa, ai, ai, ai É de camaleão, ai, 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 é do camaleão É de cama, cama É de camaleão, ai, ai, ai É de camaleão, ai, 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 é do camaleão Toco de abraço de frente Nos raios do sol Misturo o futuro e o presente Agora eu vou lá pro farol Sem essa de cara ou coroa Caramba, eu sou camaleão O amor, o xalar, abençoa Tá combinado então Teu corpo é mar, eu navego Do jeito do coração As fundas percorrem teu viço No brilho desse verão Vai, galera! Caracaramba, caracaraô Caracaramba, caracaraô Caracaramba, caracaraô Caracaramba, caracaraô Vem viver o verão Feito de Salvador Eu sou camaleão Hoje eu sou seu amor Caracaramba, caracaraô Caracaramba, caracaraô Caracaramba, caracaramba, caracaraô Meia lua inteira Sufapo na cara do fraco Estrangeiro gozador Toca de coqueiro baixo Quando engano se enganou São Dindão Dão São Beno Grande homem de movimento Martelo de tribunal Sumiu na mata atento Foi pego sem documento No terreiro regional Capoeira larará Capoeira larará Terça-feira capoeira Larará Tudo pede onde der Larará Verdadeiro larará Derradeiro larará Não me impede de cantar Larará Tudo pede onde der Larará Bimba, biriba, minkidica Tacu de arame, capa, sabaquica São, dindam, dão, são vento Grande homem de movimento Nunca foi um marginal Sumiu na praça a tempo Caminhando contra o vento Sobre a própria capital Poeira, larará Capoeira, larará Dessa feira capoeira, larará Tô no pé de onde der, larará Verdadeiro, larará Derradeiro, larará Não me impede de cantar, larará Tô no pé de onde der, larará Meia lua inteira Meia lua inteira, sufado na cara do fraco Estrangeiro, gozador, toca de coqueiro baixo Quando engano se enganou São, dindam, dão, são vento Grande homem de movimento Martelo de tribunal Sumiu, sumiu na mata adentro Sumiu na mata adentro Foi pego sem documento No terreiro regional Poeira, larará Capoeira, larará Capoeira, larará Terça feira capoeira, larará Tô no pé de onde der, larará Verdadeiro, larará Terradeiro, larará Não me impede de cantar, larará Tô no pé de onde der, larará Coeira, larará Coeira, larará Capoeira, larará Terça feira capoeira, larará Tô no pé de onde der, larará Verdadeiro, larará Terradeiro, larará Uh! 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 Vejam vocês o cara que eu conheci Que só namora com o broto no portão Mão na mão Pra não ter complicação Ele acha a vigidade uma legal E se assusta quando ouve um palavrão E só vê Mulher nua na TV Ele garante Que sabe beijar Mas tá xilique Na hora Na hora H Ele não monta Na lambreta 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 De minha saia não gosta E acha em hora Biquíni, curto, azar, delta Ou até fio dental Ele é demais Ele é fingido Não monta Ele fica doido Quando vê mulher Ele fica doido Quando vê mulher Ele fica doido Mas tá xilique Na hora Na hora H Ele não monta Na lambreta Ele não monta Na lambreta Ele não monta Na lambreta De minha saia não gosta E acha em hora Biquíni, curto, azar, delta Ou até fio dental Ele é demais Ele é fingido Fez juramento De castidade Pro seu amor E além de tudo Pintiu sua mão E ela negou Quando vê mulher Quando vê mulher Ele fica doido Mas dá xilique Na hora Na hora H Ele não monta Na lambreta 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 Pensava na moça de noite e de dia Não sabia o que fazer E quando na praia a gata ele via Não parava de tremer Bebeu o que pôde, o que tinha direito Pra acabar com a timidez Mas tem a cachaça danada, deu jeito É, mané tá pirando de uma vez Todo mundo fala, vai lá, vai lá mané Todo mundo fala, vai lá, vai lá mané Todo mundo fala, vai lá, vai lá mané E agarra ela, estica daqui e pega no pé Todo mundo fala, vai lá, vai lá mané E agarra ela, estica daqui e pega no pé Mané perguntou pro seu pai de santo Vamos agarrar essa mulher Não existe feitiço com força pra tanto Só cara coragem e fé Todo mundo fala, vai lá, vai lá mané Todo mundo fala, vai lá, vai lá mané Todo mundo fala, vai lá, vai lá mané E agarra ela, estica daqui e pega no pé Todo mundo fala, vai lá, vai lá mané E agarra ela, estica daqui e pega no pé Ai amor, aonde está você? Ai amor, vem me dizer Ai amor, aonde está você? Ai amor, vem me dizer Ai amor, aonde está você? Ai amor, vem me dizer Ei, 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 ei Ei, 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 ei Na mistura da cor Tabuleiro de damas No gingado, na gol Trópico, banana Ai, ei, ei, ei Agita Brasil, mistura de cor A crença na figa, no deus do amor Olha o samba daqui Beijo frevo dobrado Do iapoque ao chui O swing levado Eu cheguei Bota lenha no fogo e não deixa apagar Segure a murica, se cair vai quebrar Nairê, olá, rai, oh Nairê, olá, rai, oh Tem feitiço e panema No sal que nos queima Sacode, rebumba, meu pão Nairê, olá, rai, oh Nairê, olá, rai, oh Tem o dengo da fêmea morena Tempero de cor Ruindo esse amor Na mistura da cor Babuleiro de damas No gingado, na cor No trópico, banana Ai, ei, ei Agita Brasil, mistura de cor A crença na figa, no deus do amor Nairê, olá, rai, oh Nairê, olá, rai, oh Tem feitiço e panema No sal que nos queima Sacode, rebumba, meu pão Nairê, olá, rai, oh Nairê, olá, rai, oh Tem o dengo da fêmea morena Tempero de cor Ruindo esse amor Nairê, olá, rai, oh Nairê, olá, rai, oh Tem feitiço e panema No sal que nos queima Sacode, rebumba, meu pão Nairê, olá, rai, oh Nairê, olá, rai, oh Tem o dengo da fêmea morena Tempero de cor Ruindo esse amor Uh! Foi Deus, foi Deus Foi Deus quem mandou você pra mim Colocou em meu caminho Fez ter muito carinho Fez mais uma de amor Foi Deus, foi Deus Foi Deus quem mandou você pra mim Colocou em meu caminho Fez ter muito carinho Fez mais uma de amor E o calor que eu sinto é O amor que você me traz Pois sem você é um pedaço de mau caminho É delirar, enlouquecer devagarinho Libera o Léo parando solto pelo ar Na esperança de te ver, te encontrar Mas se eu te vejo eu fico louco de desejo Pergunto a Deus se isso é amor O que é que há Só sei dizer que eu fico doido Atrás de um beijo E penso até que vou morrer De tanto amor Foi Deus, foi Deus Foi Deus quem mandou você pra mim Colocou em meu caminho Fez ter muito carinho Fez ter muito carinho Fez mais uma de amor E o calor que eu sinto é O amor que você me traz Pois sem você é um pedaço de mau caminho É delirar, enlouquecer devagarinho Libera o Léo parando solto pelo ar Na esperança de te ver, te encontrar Mas se eu te vejo eu fico louco de desejo Pergunto a Deus se isso é amor O que é que há Só sei dizer que eu fico doido Atrás de um beijo E penso até que vou morrer De tanto amor Foi Deus, foi Deus Foi Deus quem mandou você pra mim Colocou em meu caminho Me fez ter muito carinho Fez mais uma de amor Foi Deus, foi Deus Foi Deus quem mandou você pra mim Colocou em meu caminho Me fez ter muito carinho Fez mais uma de amor Foi Deus, foi Deus Foi Deus quem mandou você pra mim Colocou em meu caminho Me fez ter muito carinho Fez mais uma de amor É bem bom abrir o coração Uou, uou, magia Bom viva, coringa de verão Uou, uou, magia Soca, soca, venha pra dançar Uou, uou, magia Tudo por um frizz e como posso ser feliz Se você diz não e não Porque não vai dar pé Meu amor Vou na maciota Vou na maciota Me chegando sem querer Sei que nessa festa Tudo pode acontecer Dançando só eu e você Dança, dança Uou, 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 soca, soca Uou, 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 vamos dançar Lá, 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 lalá, lá, lalá, lalá Dança, dança Uou, 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 soca, soca Na maciota vamos dançar Lá, 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 lalá, lalá, lalá Eu sou a caixa Do seu chiclete Uou, uou, magia O bang bang, o faroeste, magia Eu desconfio que é bruxaria, ou então magia Você sempre diz que sou figura de jivi Só que você faz um carnaval dentro de mim, meu amor E se você diz vem dançar, só acabou também Sem saber qual é, faço cenas de TV Dançando eu pego você Pura macioca, me chegando sem querer Sei que nessa festa tudo pode acontecer Dançando só eu e você Dançar, dançar Oh, 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 soca, soca Oh, 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 vamos dançar Lá, 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 lá Dançar, dançar Oh, 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 soca, soca Na maciota vamos dançar Lá, 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 lá Olha a banana madura, menina, segura a cintura Olha a banana madura, menina, segura a cintura Eu vou por aí Olha a banana madura, menina, segura a cintura Olha a banana madura, menina, segura a cintura Eu vou por aí Alô, alô, tiete tão linda Estrela bem-vinda no meu coração Rebola teu corpo e mostra pra vida Você é querida na nossa canção Olha a banana madura, menina, segura a cintura Olha a banana madura, menina, segura a cintura Eu vou por aí A maluquete tá louca da vida E seu amor não curte essa não Mas a tiete vai dançando o tititi Que faz perder o seu coração Mexe, mexe, maluquete Que eu quero ver Mexe, mexe, maluquete Que eu vou mexer Mexe, mexe, maluquete Que eu quero ver Mexe, mexe, maluquete Que eu vou mexer Olha a banana madura, menina, segura a cintura Olha a banana madura, menina, segura a cintura Eu vou por aí, vou por aí, curtindo a Tieti Eu quero mesmo o cheiro da maluquete Dou beliscão, ela mete a mão E sai gritando, I love you chiclete A Tieti gritou, chiclete com banana E a Tieti gritou, chiclete com banana E a Tieti gritou, chiclete com banana E a Tieti gritou, chiclete com banana Olha a banana madura, menina, segura a cintura Olha a banana madura, menina, segura a cintura Eu vou por aí, a maluquete tá louca da vida E seu amor não curte essa não Mas a Tieti vai dançando um ti-ti-ti Que faz perder o seu coração Mexe, mexe, mexe maluquete Que eu quero ver Mexe, mexe maluquete Que eu vou mexer Olha a banana madura, menina, segura a cintura Olha a banana madura, menina, segura a cintura Eu vou por aí Vou por aí, curtindo a Tieti Eu quero mesmo o cheiro da maluquete Dou biliscão, ela mete a mão E sai gritando, I love you chiclete A Tieti gritou, chiclete com banana E a Tieti gritou, chiclete com banana E a Tieti gritou, chiclete com banana E a maluquete gritou, chiclete com banana E a malucada cantou, chiclete com banana E a Tieti gritou, chiclete com banana E a maluquete cantou, chiclete com banana E a malucada gritou, chiclete com banana E a Tieti gritou, chiclete com banana Sonhei que eu era um balão dourado E debruçado no manto estrelado do céu Eu via o povo cantando embalado Como na ginga de um carrocél No sonho eu via a sanfone e a zabumba Batendo tão forte, parecendo o coração No ting-ling do triângulo a poeira Que sai do chão mais um tempo pra embebedar o coração Pois nesse passo ao som do arrastapé Até o amanhecer seja lá o que Deus quiser Sonhei que eu era um balão dourado E debruçado no manto estrelado do céu Eu via o povo cantando embalado Como na ginga de um carrocél No sonho eu via a sanfone e a zabumba Batendo tão forte, parecendo o coração No ting-ling do triângulo a poeira Que sai do chão mais um tempo pra embebedar o coração Pois nesse passo ao som do arrastapé Até o amanhecer seja lá o que Deus quiser Voei, voei pra o meu amor encontrar E quando beijar, voei pra o meu amor encontrar E quando beijei teu gosto A lua veio nos admirar É que era São João E mais na frente o amor se dá Junto a chama da fogueira Novos sonhos vão rolar Sonhei que eu era um balão dourado E debruçado no manto estrelado do céu Eu via o povo cantando embalado Como na ginga de um carrocél No sonho eu via a sanfone e a zabumba Batendo tão forte, parecendo o coração No ting-ling do triângulo a poeira Que sai do chão mais um limpo pra embebedar o coração Pois nesse passo ao som do arrastapé Até o amanhecer seja lá o que Deus quiser Voei, voei pra o meu amor encontrar E quando beijar, voei pra o meu amor encontrar E quando beijar, voei pra o meu amor encontrar A lua veio nos admirar É que era São João E mais na frente o amor se dá Junto a chama da fogueira Novos sonhos vão rolar Voei, voei pra o meu amor encontrar E quando beijar, voei pra o meu amor encontrar E quando beijar, voei pra o meu amor encontrar A lua veio nos admirar É que era São João E mais na frente o amor se dá Junto a chama da fogueira Junto a chama da fogueira Novos sonhos vão rolar A lua veio nos imaginar . É difícil te encontrar, como fazer é difícil Ah, é difícil É difícil É difícil te encontrar, como fazer é difícil Ah, é difícil É difícil, moça no arcoador Me atrapalho, me atrapalho Se nunca o colocou no galo, no decalho, no decalho Vou voltar pra Salvador e me devolvo Meu canalho, fique com seu papagaio Me dê a sua mão e seu amor, e seu amor Me dê a sua mão e seu amor Me dê a sua mão e seu amor, e seu amor Me dê a sua mão e seu amor Me dê a sua mão e seu amor, e seu amor Me dê a sua mão e seu amor É difícil te encontrar, como fazer é difícil Ah, é difícil É difícil É difícil te encontrar, como fazer é difícil Ah, é difícil É difícil Moça no arcoador, me atrapalho, me atrapalho Se nunca o colocou no galo, no decalho, no decalho Vou voltar pra Salvador e me devolvo, meu canário Fique com seu papagaio Me dê a sua mão e seu amor, e seu amor Me dê a sua mão e seu amor Me dê a sua mão e seu amor, e seu amor Me dê a sua mão e seu amor Me dê a sua mão e seu amor, e seu amor É difícil te encontrar, como fazer é difícil Ah, é difícil, é difícil É difícil te encontrar, como fazer é difícil Ah, é difícil, é difícil Moça no ar, voador, me atrapalho, me atrapalho Se nunca o colocou no galo, no dergalho, no dergalho Vou voltar pra Salvador e me devolver o armário Fique com seu papagaio Me dê a sua mão e seu amor, e seu amor Me dê a sua mão e seu amor Me dê a sua mão e seu amor, e seu amor Me dê a sua mão 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 e seu amor Escureceu na boca da mata Faltou comida na boca do povo É carnaval na boca da vida E quem pode não se move a terra Rapaz, tremei Poeta, eu pergunto o que fazer Pega o bote e dou traseira pra descer na contramão Que solução? É jogo de cintura sim ou não Vira o mantra aqui Na boca da vida Pouca emoção Na boca do povo Pega o bote e dou traseira pra descer na contramão Que solução? É jogo de cintura sim ou não Sim ou não Sim ou não Ser ou não ser Eis a questão Ser um poeta louco Algo acis astral Na lucidez do seu olhar Fulgar Sim ou não Sim ou não Ser ou não ser Eis a questão Ser um poeta louco Algo acis astral Na lucidez do seu olhar Fulgar O gás escureceu Na boca da mata Faltou comida Na boca do povo É carnaval Na boca da vida E quem pode não se move a terra Rapaz, tremei Poeta Eu perco tudo o que fazer Pega o bote e dou traseira pra descer na contramão Que solução? É jogo de cintura sim ou não Sim ou não Sim ou não Ser ou não ser Eis a questão Ser um poeta louco Algo acis astral Na lucidez do seu olhar Fulgar Sim ou não Sim ou não Ser ou não ser Eis a questão Ser um poeta louco Ser um poeta louco Algo acis astral Na lucidez do seu olhar Fulgar Fulgar Sim ou não Sim ou não Ser ou não ser Eis a questão Ser um poeta louco Algo acis astral Na lucidez do seu olhar Fulgar Sim ou não Sim ou não Ser ou não ser Eis a questão Ser um poeta louco Algo acis astral Na lucidez do seu olhar Fulgar Sim ou não Sim ou não Sim ou não Sim ou não Ser um poeta louco Algo acis astral Na lucidez do seu olhar Fulgar Sim ou não 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 Seu vendo Sim ou não Sim ou não Quemia não Sim ou não Ae, Ae, Ae ? Meu bem, quero te amar Com todo prazer, quero teu beijo Te pego, te abraço, te dou meu desejo Turma dos meus sonhos, hoje estou sozinho Não sou um bicho feio e te tocaria Eu sou o camaleão, sou seu amor Vem me dar um beijo Eu sou o camaleão, sou seu amor Me joga teu petiço, esse é o meu desejo Eu sou o camaleão, sou seu amor Vem me dar um beijo Eu sou o camaleão, sou seu amor Me joga teu petiço, esse é o meu desejo Eu bem, quero te amar Com todo prazer, quero teu beijo Eu bem, quero te amar Com todo prazer, quero teu beijo Ai que bom se eu pudesse cantar e dançar com você Oh minha linda, nesse desejo te dou meu prazer Oh yo, oh yo, no bem bom do balanço eu fico leve Oh yo, oh yo, com você bem maneiro eu danço reggae Oh yo, oh yo, com o bem bom do balanço eu fico leve Oh yo, oh yo, com você bem maneiro eu danço reggae E na palma da mão, todo mundo beleza E na palma da mão, todo mundo beleza E na palma da mão, todo mundo beleza Eu bem, quero te amar Com todo prazer, quero teu beijo Eu bem, quero te amar Com todo prazer, quero teu beijo Te pego, te abraço, te dou meu desejo Turma nos meus sonhos, pois estou sozinho Não sou um bicho feio e te dou carinho Eu sou o camaleão, sou seu amor Vem me dar um beijo Eu sou o camaleão, sou seu amor Me joga teu petiço, esse é o meu desejo Eu sou o camaleão, sou seu amor Vem, vem me dar um beijo Eu sou o camaleão, sou seu amor Me joga teu petiço, esse é o meu desejo Menina linda do Cateretê Nosso Brasil tem um alto astral Cante comigo esse meu samba Vou pra Bahia, vou levar você No sol da Bahia, a gente bebe e rola Samba, eu, samba, eu Anda com fé, sol na terra do axé Samba, eu, samba, eu Vai, oxalá, tá protegendo você, mãe Samba, eu, samba, eu Chiclete com banana fazendo você mexer Samba, eu, samba, eu Menina linda do Cateretê Nosso Brasil tem um alto astral Cante comigo esse meu samba, eu Vou pra Campina Grande, eu vou levar você Lá no espaço a gente deita e rola Samba, eu, samba, eu Vitória da conquista no Mascicas, vou te ver Samba, eu, samba, eu São Paulo é samba no berço da madrugada Samba, eu, samba, eu Rio de Janeiro dos encantos do prazer Samba, eu, samba, eu Menina linda do Cateretê Nosso Brasil tem um alto astral Cante comigo esse meu samba, eu Vou pra Recife, eu vou levar você Lá em Recife a gente deita e rola Samba, eu, samba, eu Lá nem capiba no frevo da frevioca Samba, eu, samba, eu Ao seu valença canta pra você, mãe Samba, eu, samba, eu Linda, oh, linda, no batata vou te ver Samba, eu, samba, eu Menina linda do Cateretê Nosso Brasil tem um alto astral Cante comigo esse meu samba, eu Eu vou pra Fortaleza vou levar você No ciriguela a gente deita e rola Samba, eu, samba, eu Galera de Ileus vai botar pra derreter Samba, eu, samba, eu Lá em Natal teu desejo me alucina Samba, eu, samba, eu Lá em Brasília tô de olho em você Samba, eu, samba, eu Samba, eu, samba, eu Menina linda do Cateretê Nosso Brasil tem um alto astral Cante comigo esse meu samba, eu Eu vou pra Minas vou levar você Menina linda do Cateretê Nosso Brasil tem um alto astral Cante comigo esse meu samba, eu De bem com a vida eu quero te ver O que eu adoro em ti Se teu corpo mexe bom demais O que eu adoro em ti Como se fizesse sempre melhor O que eu adoro em ti Tô perdidamente alegre Oh, por mim Essa mulher é minha Essa mulher é minha Essa mulher é minha Essa mulher é minha Água no teu rosto Toda nua Arde em desejo Água no beijo Me dê teu corpo Vou te levar Dorme comigo Me faz amar Essa mulher é minha 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 O que eu adoro em ti Se teu corpo mexe bom demais Se teu corpo mexe bom demais O que eu adoro em ti Como se fizesse sempre melhor O que eu adoro em ti Tão perdidamente alegre De amor por mim Essa mulher é minha 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 Água no teu rosto Toda nua Arde em desejo Água no beijo Me dê teu corpo Vou te levar Dorme comigo Me faz amar Essa mulher é minha 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 O que eu adoro em ti O que eu adoro em ti Essa mulher é minha Essa mulher é minha Essa mulher é minha Essa mulher é minha Me dê teu corpo, vou te levar Dorme comigo, me faz amar Essa mulher é minha Essa mulher é minha Toda vez que eu olho pra você Você me deixa louco Toda vez que eu olho pra você Você me deixa louco Um beijo é muito pouco Um sonho de desejo Eu quero te abraçar Toda vez que eu olho pra você Você me deixa louco Um beijo é muito pouco Um sonho de desejo Eu quero te abraçar Virou, mexeu, correu, chegou Num bronze legal Vestida na moda, saiu pro show Com jeito moderno Ela faz um piquinho e com muito carinho Começa a dançar Me beija, me beija, me beija na boca Me deixa louco Com teu prazer Me beija, me beija, me beija na boca Me deixa louco Me deixa louco Amo você Toda vez que eu olho pra você Você me deixa louco Um beijo é muito pouco Um sonho de desejo Eu quero te abraçar Pitou, olhei, então gritei É uma beleza De cima do palco me apaixonei Tieta tão linda O tempo é curto e não posso ficar Começo a sonhar Me beija, me beija, me beija na boca Me deixa louco Com teu prazer Me beija, me beija, me beija na boca Me deixa louco Amo você Toda vez que eu olho pra você Você me deixa louco Um beijo é muito pouco E um sonho de desejo Eu quero te abraçar Toda vez que eu olho pra você Você me deixa louco Um beijo é muito pouco E um sonho de desejo Eu quero te abraçar Virou, mexeu, correu, chegou Num bronze legal Vestida na moda, saiu pro show Com jeito moderno Ela faz um piquinho e com muito carinho Começa a dançar Me beija, me beija, me beija na boca Me deixa louco Com teu prazer Me beija, me beija, me beija na boca Me deixa louco Amo você Me beija, me beija, me beija na boca Me deixa louco Com teu prazer Me beija, me beija, me beija na boca Me deixa louco Amo você Amo você Por enganar o meu desejo Eu deixei de te amar Você é tudo o que vejo O que pega, o que sinto e me faz sonhar Pouco me importa o passado Quero poder te abraçar Viver esse amor Adolescente Assim como o vento vai pro mar Foi por esse amor Meu corpo é tudo o que brilha É a única ilha no oceano do meu desejo Foi por esse amor Tão bela flor de laranjeira Seu corpo é tudo o que cheira Foi por esse amor Teu corpo é tudo o que brilha É a única ilha no oceano do meu desejo Foi por esse amor Tão bela flor de laranjeira Teu corpo é tudo o que cheira Pouco me importa o passado Tão bela flor de laranjeira Quero poder te abraçar Quero poder te abraçar Tão bela flor de laranjeira Tão bela flor de laranjeira Tão bela flor de laranjeira Seu corpo é tudo o que cheira Tão bela flor de laranjeira Tão bela flor de laranjeira Toque amor... Tão bela flor de laranjeira Quem me dera ter um barco novo Pesca peixe na Bahia Sem a sua companhia, meu bem Joga o anzol nesta praia Joga o anzol, saia da malha É federal, o maço de praia Cara de pau, é o rei da gandaia Tererê, larará Tererê, larará Suba essa escada que eu não conto a ninguém Sem vista de pantera, se descubra de bem Tererê, larará Tererê, larará Alô, tu falino, meu bem Pega essa onda Deixe de me longar Que eu quero é dançar Alô, tu falino, meu bem Pega essa onda Deixe de me longar Que eu quero é dançar Tererê, larará Tererê, larará Joga o anzol nesta praia Joga o anzol, saia da malha É federal, o maço de praia Cara de pau, é o rei da gandaia Tererê, larará Tererê, larará Suba essa escada que eu não conto a ninguém Suba essa escada que eu não conto a ninguém Subista de pantera, se descubra de bem Tererê, larará Tererê, larará Alô, tu falino, meu bem Pega essa onda Deixe de me longar Quero é dançar Alô, tu falino, meu bem Pega essa onda Deixe de me longar Quero é dançar Tererê, larará Tererê, larará Tererê, larará No mistério das estrelas Tento e sonhos desventar Entre lumes e cornetas Vou ao espaço procurar As lembranças tão perdidas Nos seus dedos As mensagens que escorrem Entre os seus dedos Viajando no luar Vou tentando te encontrar Viajando no luar Vou tentando te encontrar No segredo da beleza Tem uma voz que me conduz A um profundo sentimento Numa carboagem de luz A um mergulho no oceano Do infinito A um canteiro de canções Do céu bonito No silêncio do luar Vou tentando te encontrar No silêncio do luar Vou tentando te encontrar No mistério das estrelas Tento e sonhos desventar Entre lumes e cornetas Vou ao espaço procurar As lembranças tão perdidas Nos meus medos As mensagens que escorrem Entre os seus dedos Viajando no luar Vou tentando te encontrar Viajando no luar Vou tentando te encontrar No segredo da beleza Tem uma voz que me conduz A um profundo sentimento Numa carboagem de luz Ao mergulho no oceano Do infinito A um canteiro de canções Do céu bonito O silêncio do luar Vou tentando te encontrar O silêncio do luar Vou tentando te encontrar Eu, 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 o, 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 o Eu sou maluco! Eu sou maluco! Meu cabelo duro é assim Cabelo duro, desmicha-me Meu cabelo duro é assim Cabelo duro, desmicha-me Deka, não precisa nem falar Deka, não precisa nem dizer Que o meu cabelo duro se vai pensar com você Deka, não precisa nem falar 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 Chigorante com banana Went e pesta Went e pesta Chigorante com banana Chigorante com banana Amor We-we-we-we-we-oh We-we-we-we-we-we-we-we-we-we-we-we-we-we-we-we-we-we-we-we-we-we-we-we-we Quem me ligou, não disse alô Outro chupendo, ó, com calor Manda salbendo, ó, com o teu por Por segurança, troca, coito Eu tô ligado, 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 eu quero ver o tudo Que é difícil, que é difícil, que é difícil Que é difícil, que é difícil, que é difícil Que eu vou pra cima, que eu vou pra cima Eu tô ligado, СерIQEI douche, eu tô ligado, eu tô ligado, Eu tô ligado, eu tô ligado, eu tô ligada Eu tô ligado Beleza, é festa, gigante com banana Beleza, é festa, gigante com banana Meu cabelo duro é assim Meu cabelo duro é assim Meu cabelo duro é assim D.K. não precisa nem falar D.K. não precisa nem dizer Que o meu cabelo duro se parece com você D.K. não precisa nem falar D.K. não precisa nem dizer Que o meu cabelo duro se parece com você Beleza, é festa, é festa, gigante com banana É festa. Tira-te com ela. Tira-te com ela. É festa. É festa. Tira-te com ela. Tira-te com ela. Ele... Quem me brigou, não disse a dor. Todo chuteu, outro pegador. Estou resolvendo pra onde eu for. No segundo, Essa droga doido Eu tô ligado, ligado, ligado Meu cabelo tudo Quer te lixar? Quer te lixar, quer te lixar Quer te lixar, quer te lixar Quer te lixar, quer te lixar Quer te lixar Tá legal Posso sentir Chego a tocar na sua mão Cantar, cantar a beleza da vida Me faz querer seu coração Por que será, por que será Que a noite é tão linda como você Olhar o mar e o mistério da lua E deixar tudo acontecer Daqui do alto, eu te vejo Eu te vejo Daqui do alto, eu te desejo Eu te desejo Daqui do alto, eu te quero Eu te quero Daqui do alto, me desespero Me desespero Tá legal Menina, me dá teu amor Ai, 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 ai Madrugada já clareou Clareou, ioi, ioi, ioi Clareou, ioi, ioi Menina, me dá teu amor Ai, 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 ai Madrugada já clareou Clareou, ioi, ioi, ioi Clareou, ioi, ioi Tá legal Levanta a mão e bate uma palma comigo agora Vem Daqui do alto, eu te vejo Eu te vejo Daqui do alto, eu te desejo Eu te desejo E daqui do alto, eu te quero Eu te quero Daqui do alto, me desespero Me desespero Vem de lá, menina, me dá teu amor Ai, 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 ai Madrugada já clareou Clareou, ioi, ioi, ioi Clareou, ioi, ioi, ioi Parece que tudo termina em carinho Você é tão linda E eu tão sozinho A onda te trouxe Sereia do mar Princesa do céu Quero namorar Menina, me dá teu amor Ai, 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 ai Madrugada já clareou Clareou, ioi, ioi, ioi Clareou, ioi, ioi, ioi Menina, me dá teu amor Ai, 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 ai Tá bonito demais Madrugada já clareou Clareou, ioi, ioi, ioi Clareou, ioi, ioi, ioi Quem é u, ioi, 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 ioi Pra te espiar Eu dou a volta no seu muro Eu pulo no seu muro Pra te encontrar Eu dou a volta no seu muro Eu pulo no seu muro Passe o que quiser de brincadeira Carrocel no céu e selva branca E nascer em cada estrela novidade Que o muro do seu muro era saudade Por que não dizer? Posso perreter Um moranguinho do copinho Esperando por você Quanto mais somente quero o teu calor Quanto mais desejo de amor Quanto mais somente quero o teu calor Quanto mais desejo de amor Quanto mais somente quero o teu calor Quanto mais desejo de amor Pra te espiar Eu dou a volta no seu muro Eu pulo no seu muro Pra te encontrar Eu dou a volta no seu mundo Eu mudo o seu mundo Faço o que quiser de brincadeira Carrocel no céu, selva branca E nascer em cada estrela a novidade Que o muro do seu mundo era saudade Por que não dizer, posso derreter Um baranguinho no copinho esperando por você Quanto mais sorvete quero o teu calor Quanto mais desejo de amor Quanto mais sorvete quero o teu calor Quanto mais desejo de amor Quanto mais desejo quero o teu calor Quanto mais sorvete de amor Eu levo alegria a você Você sempre a trouxe pra mim Eu sei, vou fazer com você O abecer do prazer Do princípio ao fim Eu levo alegria a você Você sempre a trouxe pra mim Eu sei, vou fazer com você O abecer do prazer Do princípio ao fim Enquanto a gente segue parando a noite Sendo como se fosse um passageiro do além Vivendo esse eterno romance Como o único lance Desfrutando o prazer Eu levo alegria a você Você sempre a trouxe pra mim Você sempre a trouxe pra mim Eu sei, vou fazer com você O abecer do prazer Do princípio ao fim Eu levo alegria a você Você sempre a trouxe pra mim Eu sei, vou fazer com você O abecer do prazer Do princípio ao fim Enquanto a gente segue parando a noite Sendo como se fosse um passageiro do além Vivendo esse eterno romance Como o único lance Desfrutando o prazer E onde eu for Saudades eu vou ter Desta linda noite Não vou esquecer Eu levo alegria a você Você sempre a trouxe pra mim Eu sei, vou fazer com você O abecer do prazer Do princípio ao fim 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 Eu levo alegria a você Eu sei, vou fazer com você Aqui você Da d tool Eu só quero Ver tudo de novo valer Sexta-feira Dar um beijo sem risco em você Detalhes que falem não ficam pra trás E vale o silêncio que tem pra dizer É só quis na vida, o vento é quem faz Diz no de meu erro em você Faça a menina valer Oi, 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 oi Valer, valer, valer Aquelas promessas que fiz de amor Valer, valer, valer O papo cabeça de quem já voou Seus lábios pra mim, melados de amor Lampusá, ai, ai, ai Eu quero você, seu corpo amante abraçar Ai, 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 ai Valeu a maçã, você existe Sorrindo pra mim Valeu, valeu, valeu Aquelas promessas que fiz de amor Valeu, valeu, valeu O papo cabeça de quem já voou Eu só quero Ver tudo de novo valer Sexta-feira Dar um beijo sem risco em você Detalhes que valem não ficam pra trás E vale o silêncio que tem pra dizer Retoques na vida, o vento é quem faz Disse o de meu erro e você, faça a menina valer Valeu, valeu, valeu Aquelas promessas no bis de amor Valeu, valeu, valeu O papo cabeça de quem já voou Seus lábios pra mim, melados de amor lambuzar Ai, ai, eu quero você, seu corpo amante abraçar Ai, ai, valeu a maçã, você existe Sorrindo pra mim Ai, 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 ai Ai, ai, ai Tudo vai começar Se tudo é festa Eu não quero sair Vou deitar Vou deitar e rolar Eu sei que vou E você como vai Se é contramão Vou calando conversa Vou deitar Vou deitar e rolar Pra que chorar Vou gargalhar Eu quero ouvir Ei, ei, ei Vamos ver o que dá Abra a janela Pra ver o verão Não deixe o inverno Vestir o seu corpo E o seu coração Ritimo T segundo Dicking, 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 pt Dicking, dicking, d夺 É, oh Dicking, 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 dป É, oh Oh, oh Jovem do Filho Nada mudou, tudo está como está Não pulo na grama, pois eu posso cair e vou deitar Vou deitar e rola Eu tô que tô e você tá demais Não penso na vida pra não me acostumar Vou deitar Vou deitar e rola Abra a janela pra ver o verão Não deixe o inverno vestir o seu corpo e o seu coração Piki-diki-diki-diki-diki-diki-diki-diki-diki-diki-diki-diki-diki-diki-diki-diki-diki-diki-diki-diki-diki-diki-diki-diki-diki-diki-diki-diki-diki-diki-diki-diki-diki-diki-diki-diki-diki-diki-diki-diki-diki-diki-diki-diki-diki-diki-diki-diki-diki-diki-diki-diki-diki-diki-diki-diki-diki-diki-diki-diki-diki-diki-diki-diki-diki-diki-diki-diki-diki-diki-diki-diki-diki-diki-d Oh, oh, oh Lua, lua, canto de mar Vindo do céu, linda serega Aquarela se transformou Sendo a mais bela Em uma cor A cor do papel, do mar azul A cor do mel Ela é a bela transformação Do camaleão É o singelo mistério Da vida em ação Dia virou noite Fera virou bela Por isso na chegada Triste na partida Fica fera pega Corre a bela chora Rio virou língua Prata já virou Belo Camaleão Belo Camaleão Lua, lua, canto de mar Vindo do céu, linda serega Aquarela se transformou Sendo a mais bela Em uma cor Água virou vinho Como ser magia Polia que transforma Amar por vira mel Amando o mundo da vida Como um rei chegou Com um olhar brilhante Me conquistou Belo Camaleão Belo Camaleão Camaleão Com uma Camaleão Tchau, tchau. Viver, cantar, olhar a estrela Parece até que é brincadeira Viver, cantar, brincar de roda Imaginar poder voar Galope, vem, galope, vai E o mundo inteiro só me faz A mesma pergunta Galope, vem, galope, vai E o mundo inteiro só me faz A mesma pergunta Nasceu o sol, raio, o dia Por essa força se deduz Que eu quero ver a tua lágrima Brilhante como a luz Pintei o meu dia com as cores do amor Fantasmas e bruxos retornam pro além E vejo sorrindo palhaços que sabem chorar E uso essa força do mal para o bem Responder todo o mistério da vida Pra quê? De onde vem essa força? Por quê? Se o importante é viver Responder todo o mistério da vida Pra quê? De onde vem essa força? Por quê? De onde vem essa força? Por quê? Se o importante é viver Galope, vem, galope, vai E o mundo inteiro só me faz A mesma pergunta A mesma pergunta Nasceu o sol, raio, o dia Por essa força se deduz Que eu quero ver a tua lágrima Brilhante como a luz Pintei o meu dia com as cores do amor Fantasmas e bruxos retornam pro além Fantasmas e bruxos retornam pro além E vejo sorrindo palhaços que sabem chorar E uso essa força do mal para o bem Responder todo o mistério da vida Pra quê? De onde vem essa força? Por quê? Se o importante é viver Responder Todo o mistério da vida pra quê? De onde vem essa força? Por quê? Se o importante é viver Responder Todo o mistério da vida pra quê? De onde vem essa força? Por quê? Se o importante é viver É com esse brilho no olhar Que eu vou te abraçar ao passar na avenida Quero sentir teu calor Sentir teu amor ser feliz É com esse brilho no olhar Que eu vou te abraçar ao passar na avenida Quero sentir teu calor Sentir teu amor ser feliz E se rolar algo mais Num toque de gratidão Eu sou internacionais Pegar sua boca e beijar Dar um aberto Sei que você vai gostar Desse teu nego Que vai fazer tanto bem Fazer, hein, hein, hein É com esse brilho no olhar Que eu vou te abraçar Que eu vou te abraçar ao passar na avenida Eu sou internacionais Eu sou internacionais Como Deus está venida Dono do seu coração Eu vou querer te encontrar Te dar um aberto Dar um aberto Sei que você vai gostar Desse teu nego Que vai fazer tanto bem Fazer, hein, hein, hein Eu vou querer te dar um cheiro Pegar tua boca e beijar Dar um aberto Sei que você vai gostar Desse teu nego Que vai fazer tanto bem Fazer, hein, hein, hein Eu vou querer te encontrar Te dar um aberto Pegar tua boca e beijar Dar um aberto Sei que você vai gostar Desse teu nego Que vai fazer tanto bem Fazer, hein, hein Eu vou querer te encontrar Choro, mas deixo um sorriso Nada pode me assustar Donos do mundo Querem sangrar A beleza de amar Choro, mas deixo um sorriso Nada pode me assustar Donos do mundo Querem sangrar A beleza de amar Cantando reggae, oiô Pelos becos vão brotar Pelas negras, fãs e estuas Com histórias pra contar Esse reggae, oiô Nosso grito é de força Nosso grito é de força O vampiro da cidade O vampiro da cidade Quis-se me devorar O meu sangue colorido Vê-se eu carregar Essa dança que me leva Alírio Esse passo que me leva Alírio Esse sonho que me leva Choro, mas deixo um sorriso Nada pode me assustar Nada pode me assustar Donos do mundo Querem sangrar A beleza de amar Cantando reggae, oiô Cantando reggae, oiô Pelos becos vão brotar Pelas negras, vozes nuas Com histórias pra contar Esse reggae bate mal Ergão, braço, faroal Nosso grito é de força Nosso grito é de força Nosso grito é de força O vampiro da cidade Quis-se me devorar O meu sangue colorido Vê-se eu carregar Esse canto que me leva Alírio 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 Alí Alírio Alírio Epa, moleque Du, 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 lá, 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 detê-a-tê É demais, nã-nã-banana Epa, moleque Du, 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 lá, 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 detê-a-tê É demais, nã-nã-banana Olhe o batom da boca dela, a boca dela tem sabor Nananana, se eu pudesse amalaia, mas não posso amarela sem amor Nananana, meu coração por tigela, por tigela, ela sempre me gelou Nananana, hoje eu sei que amo ela, amo ela, como é grande esse amor Nananana, eu bagulei Du-du-du-du-la-la-la-la-la-de-te-a-de-te, é demais Nananana Com seu jeito de menina, tinha muita adrenalina, quero mais Sananana Tomara que já queira, outro beijo sem besteira, é demais Sananana Eu vi ela e ela tinha dado um beijo, havia dado e o cara era um professor Se a canoa não virar, olê, olê, olá Eu chego lá Se a canoa não virar, olê, olê, olá Eu chego lá Eu vi ela e ela tinha dado um beijo, havia dado e o cara era um professor Se a canoa não virar, olê, olê, olá Eu chego lá Se a canoa não virar, olê, olê, olá Eu chego lá Olhe o batom da boca dela, boca dela tem sabor Nananana Se eu pudesse a mala ia, mas não posso amar ela sem amor Nananana Meu coração por tigela, por tigela, ela sempre me gelou Nananana Nananana Hoje eu sei que amo ela, amo ela, como é grande esse amor Nananana Nananana Eu vi ela e ela tinha dado um beijo, havia dado e o cara era um professor Se a canoa não virar, olê, olê, olá Eu chego lá Se a canoa não virar, olê, olê, olá Eu chego lá Eu chego lá Vista a sua saia bem rodada, com a blusa decotada, que lá vem a batucada, levanta a poeira Eira Eu quero fazer muita suada, sem a dor de luarada, batalena, fogueira, hoje eu vou te queixar Queixa Queixa Nua Venha só pra me ver Rua Pálculos das estrelas Queixa Só quero te servir Deixa o meu amor te penetrar Deixa o meu amor te penetrar Deixa o meu amor te penetrar Desse jeito é que eu vou te amar Desse jeito é que eu vou te amar Deixa o meu amor te penetrar Deixa o meu amor te penetrar Deixa o meu amor te penetrar Desse jeito é que eu vou te amar 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 Eu sabia que você vinha Eu sabia que você vinha Eu sabia que você vinha Amor pra me buscar Pra namorar, pra namorar Amor pra me buscar Pra namorar, pra namorar Amor pra me buscar Vista sua saia bem rodada Com a cruzada bem cortada Que lá vem a batucada Levanta a poeira, poeira Eu quero fazer muita zoada Se é noite luarada Batalhinha na pogueira Hoje eu vou te queixar Queixa, nua Venha só pra me ter Rua, óvulos das estrelas Queixa, só quero te servir Deixa o meu amor te penetrar Deixa o meu amor te penetrar Desse jeito é que eu vou te amar Desse jeito é que eu vou te amar Eu sabia que você vinha Eu sabia que você vinha Amor pra me buscar Pra namorar, pra namorar Amor pra me buscar Pra namorar, pra namorar Pra namorar, pra namorar Amor pra me buscar Amor pra namorar, pra namorar Amor pra namorar, pra namorar Desse jeito é que eu vou te amar Desse jeito é que eu vou te amar Desse jeito é que eu vou te amar Eu sabia que você vinha Eu sabia que você vinha Amor pra me buscar Amor pra namorar, pra namorar Amor pra me buscar Põe na safada que vi você Dialogar com a Labedioga Na linha vermelha lhe liberei Pra alojar no nosso Amediana Na Matamba não vou sem você Não sou sem você, Aulina Não parei papel de pai a canto Se você quiser, me ensina Na Matamba não vou sem você Não sou sem você, Aulina Não parei papel de pai a canto Se você quiser, me ensina A minha vida é índia D-O-D, a minha vida é dadá D-O-D, a minha vida é minha É minha, é minha, é minha A minha vida é índia D-O-D, a minha vida é dadá D-O-D, a minha vida é minha É minha, é minha, é minha Foi nessa base que vi você Dialogar com a Labedioga Na linha vermelha lhe liberei Pra alojar no nosso Amediana Na Matamba não vou sem você Na Matamba não vou sem você Não sou sem você, Aulina Não parei papel de pai a canto Se você quiser, me ensina A minha vida é índia D-O-D, a minha vida é dadá D-O-D, a minha vida é minha É minha, é minha, é minha É minha A minha vida é índia D-O-D, a minha vida é dadá D-O-D, a minha vida é minha É minha, é minha É minha A minha vida é índia D-O-D, a minha vida é dadá D-O-D, a minha vida é minha É minha, é minha, é minha Foi nessa base que vi você Dialogar com a labê de hogar Na linha vermelha lhe liberei Pra alojar no nosso Amediana Na Matamba não vou sem você Não sou sem você, Aulina Não parei papel de pai a canto Se você quiser, me ensina A minha vida é índia D-O-D, a minha vida é dadá D-O-D, a minha vida é minha É minha, é minha É minha A minha vida é índia D-O-D, a minha vida é dadá D-O-D, a minha vida é minha É minha, é minha É minha Garota, eu não minto pra você É o tempo que é curto pra te ver Na segunda o carro quebra Terça-feira estou sem grana Vou à missa na quarta e quinta Quando acaba fica tarde pra te ver Sexta-feira estou de cama Sábado eu lhe telefono O domingo é meu descanso Mas prometo que um dia vou te ver Vou te ver, vou te ver Pode acreditar Eu vou lá pra te ver Pode me esperar Vou te ver, vou te ver Pode acreditar Eu vou lá pra te ver Pode me esperar Como é que pode? Oi, oi, oi Como é que pode? Oi, oi, oi Como é que pode? Sexta-feira estou de cama Sábado eu lhe telefono O domingo é meu descanso Mas prometo que um dia vou te ver Eu sei que é difícil acreditar Tem gente que só quer me complicar Mas se for preciso Juro que na quarta o carro quebra Desta-feira eu vou à missa Desta-feira eu vou à missa E que só namoro com você Vou te ver, vou te ver Vou te ver, vou te ver Pode acreditar Eu vou lá pra te ver Pode me esperar Vou te ver, vou te ver Pode acreditar Eu vou lá pra te ver Pode me esperar Como é que pode? Oi, oi, oi Como é que pode? Oi, oi, oi Como é que pode? Sexta-feira estou de cama Sábado eu lhe telefono O domingo é meu descanso Mas prometo que um dia vou te ver Eu vou te ver Ae, 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 ae Ai, ae, 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 ae Ai, ae, 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 ae Ai, amor Chega mais, chega mais Se você vem tem flor Quero mais, quero mais Linda feminina Pra piscina Trago o cheiro azul do mar Vou te ver Seu encanto vem mais E qual é porque Quero mais, quero mais Olhe meu olhar Noventa e nove São picado de amor Ae, 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 ae Pegue e leve que eu vou atrás Vai e volta Vai e volta E fica bom demais Meu amor Quero te amar Meio norte pra não vacilar No chão O chão negro tem a hora É o amor É o amor Ai, ae, 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 ae Ai, menina que tem goza Lá, 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 lá Todo dia te ama Lá, 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 lá Ai, menina que tem goza Lá, 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 lá Todo dia te ama É o amor Piquiririripapauê Piquiririripapauê Ai, menina que tem goza Piquiririripapauê Piquiririripapauê Todo dia te ama Vai, cante comigo agora Lá, 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 lá Ai, menina que tem goza Lá, 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 lá Todo dia te ama E aí, menina que tem goza